Música Sete metros, running ball total, diretamente de Buenos Aires, plano americano de seleções, Brasil campeão. Então, Texas, quatro anos atrás, a gente estava aqui também, Almirante Brown, Buenos Aires, Brasil perdeu da Argentina de uma bola. Depois de quatro anos, ganhamos na casa dos caras, retornamos o título para o Brasil, depois de muito tempo, né? Qual que é o sentimento? Cara, muito feliz, né? Quatro anos atrás eu estava aí e, se eu não me engano, o gol foi nos últimos segundos e numa bola que eu acho que fui eu que errei. Uma bola lá para fora do Vieira, que eu acho que foi eu que errei. Então, isso acontece no esporte, mas é outra página, ganhamos essa vez. E muito feliz de recuperar esse título para o Brasil. É um título importante, que fazia tempo que a gente não conquistava. E, acima de tudo, também, para a gente conseguir uma melhor colocação no Mundial, a gente vai para um pote melhor. E, assim, tentar cruzamento mais fácil, né? Coisa que é meio difícil no Mundial, mas... Como é que você vê a avaliação desse trabalho de quatro anos, cara? A gente já vê que, quando o Jordi veio, nessa competição de 2012, o Brasil estava num momento, hoje está num momento completamente diferente. Como é que você faz essa avaliação do crescimento da seleção? É, eu acho que é nítido o crescimento da seleção. A gente pode ver nos resultados aí, nesses últimos anos. E a mentalidade também é outra hoje. A mentalidade mudou muito, dos atletas, da comissão. A gente está chegando no nível em que a gente precisa superar uma barreira para poder entrar na elite. E a Olimpíada é a maior prova disso aí. É o nosso maior objetivo. Quem sabe fazer história, participar de uma semifinal seria um sonho. Classificar primeiramente, claro, é o objetivo principal. E, meu, feliz demais de estar participando desse ciclo, dessa evolução. Molecada jovem também vindo muito forte e somando bastante. Cara, você jogou na última temporada no Granoleras na Espanha. Qual que é a avaliação que você faz da Liga Sobal? Muita gente fala que a Liga Sobal não é aquela de 10 anos atrás, mas continua uma liga ainda muito competitiva. Qual que é a avaliação que você faz da Liga Espanhola? A Liga Sobal, ela é muito competitiva, assim como você falou. A experiência que eu tive lá esse ano foi muito boa para a minha carreira. Eu pude evoluir bastante individualmente. Coisas que eu não fazia aqui no Brasil. Devido aos jogos serem poucos e não tão equilibrados, um nível um pouco mais abaixo, eu acho que eu pude evoluir individualmente. E assim como todos os atletas que estão lá. É importante sair para ligas melhores. Claro, se o Brasil tivesse uma liga melhor, eu aconselharia a ficar no Brasil. Mas hoje a Liga Sobal é uma liga que é muito visada por outras equipes grandes. Então, é uma boa experiência para o brasileiro que quer crescer, que tem a mentalidade de chegar no alto nível. A gente sabe que o derby lá da Cataluña, Granolheiros e Barcelona, o negócio pega fogo, né cara? Como é que foi jogar esse derby aí? Mais de três vezes durante o ano, uma pancada. O negócio é quente mesmo? É, eles têm um time um pouco mais, um pouco acima, né? Mas existe a rivalidade. Granolheiros e Barcelona sempre têm um gostinho especial, as torcidas vão em peso, apoiam bastante. Eles respeitam muito a gente que está em Granolheiros e o último jogo aí foi uma prova de que existe sim uma possibilidade de vitória, por mais que não tenha acontecido. Acho que a gente perdeu de dois gols, dois, três gols, mas o jogo sempre é pau ali. E isso é importante, né? Estar sempre jogando jogos equilibrados. O que faltou lá na EHF Cup para vocês darem um passinho para a final? Chegou o momento do jogo que a gente achava que vocês tinham controle, mas mesmo assim foi um resultado histórico para a Granolheiros, né? Sim, foi um resultado muito bom para o clube. Eu acho que o Final Four da EHF Cup estava muito equilibrado. Antes tinha uma equipe, além de jogar em casa, tinha uma equipe com vários nomes de primeiro nível mundial. E a gente fez o nosso trabalho. Eu acho que faltou, não faltou nada. Foi um jogo de um gol em que qualquer um poderia ter saído com a vitória. Foi um jogo muito equilibrado e infelizmente eles saíram com a vitória, mas feliz demais de ter participado disso e buscar participar mais vezes, né? Não é só ficar bem, ficar contente de participar e parar por aí. Acho que a gente tem que sempre estar com bastante fome de querer mais coisas. A gente viu que temporada que vem você não vai estar mais lá no Granolheiros. Já pode adiantar para a gente aí qual vai ser a sua casa na temporada 2016-2017? Sim, não vou continuar por lá. Agradeço o clube, fez de tudo por mim. Queria ficar comigo, queria me renovar, mas eu acho que eu teria que ter uma outra experiência. Andei valorizando outras coisas. Então eu estou indo para a Ruesca, Balomano Ruesca, e para ter uma nova experiência, jogar mais minutos. Acredito que o projeto lá é um projeto bom para mim, para a minha carreira, para que futuramente eu possa alçar voos maiores e para equipes com estrutura de Champions League. Esse é o objetivo. Cara, voltando a falar de seleção brasileira. A gente sabe que a chave dessa seleção, a característica principal é a defesa. E você tem um papel importantíssimo lá, marcando de segundo, cara. Como é que você avalia o sistema defensivo brasileiro, tendo a oportunidade de jogar no 5-1, mas tendo a nova regra aí para prejudicar possivelmente? É, essa nossa defesa veio para inovar um pouco. Pegou todas as equipes de surpresa a princípio. Principalmente as equipes europeias, sentiram muita dificuldade em atacar nessa defesa. Essa nova regra, eu não sou, eu sou atleta, né? Eu só jogo, mas minha opinião é que veio no momento errado, antes da Olimpíada, porque a gente teve um planejamento de quatro anos para chegar aqui e vem uma regra dois meses da Olimpíada e muda todo o panorama do jogo. Mas a gente tem as nossas opções também. O nosso técnico, ele é ilimitadamente inteligente para fazer o que é melhor para a seleção e a gente vai sair bem dessa nova regra que pegou a gente um pouco de surpresa. Então, a gente continua no mesmo foco, no mesmo objetivo de chegar bem. Faltam menos de 60 dias para os jogos, cara. A gente sabe que o Jordi só vai poder levar 14 nomes. Como é que está a expectativa aí para você ver na lista final, lá Henrique Teixeira e falar, putz, vou jogar uma Olimpíada, cara? A expectativa é grande, eu acho, por parte de todos os atletas, né? É o maior sonho. Não adianta negar que todo mundo está bem ansioso, mas também todo mundo está com a sensação de dever cumprido e todo mundo está com a sensação de que os 14 escolhidos vão ser os melhores para a seleção. Isso é importantíssimo porque é uma decisão difícil para o técnico e a gente confia muito nele. Então, eu acredito que os 14 escolhidos vão ser os melhores para servir a seleção aí. Cara, está todo mundo na torcida aí para vocês fazerem um resultado histórico no Rio de Janeiro. 7 metros de fonebol total, mais do que nunca. Obrigado, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo acompanhar aí a gente e numa próxima aí a gente conversa mais. Obrigado, moleque. Obrigado, moleque. Valeu, valeu, valeu.